O que é que fazemos, Mestre? Panda! Panda! Acorda! Desistiu. O que é que fazemos, Mestre? O Panda foi embora. Quem é que vai ser o Guerreiro Dragão? Temos de retomar os treinos e acreditar que com o tempo, o verdadeiro Guerreiro Dragão será revelado. O que é que estás a fazer aí? Ah, olá! Bom dia, Mestre! Achei melhor começar com os aquecimentos. Estás preso. Preso? Não, preso! Assim que eu... Sim, estou preso. Ajudem-no. Oh, céus. E aos três, dois, três! Obrigado. Pois fui. Não, a sério, agradeço a... Já chega. Julgavas mesmo que conseguias fazer a espargata perfeita numa noite. São precisos anos para desenvolver a flexibilidade. E outros tantos... Para aplicá-la em combate. Oh! Põe isso no chão! As únicas lembranças que colecionamos aqui são articulações duridas e ossos partidos. Excelente! Vamos lá começar. Estás preparado? Eu nasci preparado. Desculpa, mano. Não disseste que estavas preparado. Essa foi altamente! Outra vez! Eu tenho sido muito brando contigo, Panda. Mas acabou-se. O teu próximo adversário serei eu. Boa! Sim! Bora lá! Quã? Passo em frente. O verdadeiro caminho para a vitória é descobrir a fraqueza do adversário e fazê-lo sofrer com isso. Oh, oh, oh! Já! Aproveitar a sua força e usá-la contra ele. Até que seja derrotado... Ou... Desista! Mas o verdadeiro guerreiro nunca desiste! Não se preocupa, Mestre! Eu nunca irei desistir-te! Se ele for esperto, não volta a subir as escadas. Mas vai subir... Ele não vai parar, pois não. Não vai parar de regular pelas escadas, isso é garantido! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Meu Deus!